Música, sentimento, emoção, que bom passar mais uma tarde com você, é domingo, geração, Rúlia Graciela, amantes. Música, sentimento, emoção, que bom passar mais uma tarde com você, é domingo, geração, Rúlia Graciela, amantes. Música, sentimento, emoção, que bom passar mais uma tarde com você, é domingo, geração, Rúlia Graciela, amantes. Música, sentimento, emoção, que bom passar mais uma tarde com você, é domingo, geração, Rúlia Graciela, amantes. Música, sentimento, emoção, que bom passar mais uma tarde com você, é domingo, geração, Rúlia Graciela, amantes. Você fala que sou eu, a mulher que você quer, quer na sua vida. Música, sentimento, emoção, que bom passar mais uma tarde com você, é domingo, geração, Rúlia Graciela, amantes. Música, sentimento, emoção, que bom passar mais uma tarde com você, é domingo, geração, Rúlia Graciela, amantes. Música, sentimento, emoção, que bom passar mais uma tarde com você, é domingo, geração, Rúlia Graciela, amantes. Música, sentimento, emoção, que bom passar mais uma tarde com você, é domingo, geração, Rúlia Graciela, amantes. Quando você quiser